Vou falar como é que vai acontecer, seu Ariel, é o seguinte, os nossos jurados vão ao mesmo tempo escolher sim ou não, sim se eles querem trocar o Luciano pelo William Rose ou não, se eles não querem trocar e que o prêmio fique com o Luciano. Então, se aparecerem três dedos pra cima, os 10 mil reais são seus, jurados em três, em dois e um, podem votar, três dedos pra baixo, seu Ariel, seu voto, pra baixo ou pra cima, pra baixo, quatro pra baixo, muito obrigado William Rose, você não leva os 10 mil reais que são do Luciano. Parabéns, amado, parabéns, querido. Manda um recado pro Brasil que tá te vendo, cara. Alô, galera, tamo chegando. Vem junto comigo o Luciano Feitosa. Quer mandar um beijo pra quem? Quero mandar um beijo pra minha mulher que sempre tá me apoiando. Ô, querido, é emoção, né? Queria mandar um beijo pra Nani, dizer que eu sou muito seu fã de você também. De toda essa galera, sabe? E te amo demais, cara. Dá um abraço aqui, querido. Parabéns, Deus te abençoe. Que esses 10 mil reais te ajude muito. Seu caminho se dê de muita luz. Eu adoro que a serpente tá ligou. Lá em cima, ó. Tá lá em cima. Ai, meu Deus.